Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Com o contrato de transmissão do Campeonato Brasileiro vigente com a TV Globo até o final desse ano, o Esporte pode acabar passando toda a Série B 2023, sem a transmissão de nenhuma partida sua na TV aberta. Isso porque a primeira proposta de renovação oferecida pela emissora carioca não agradou a cúpula de futebol leonina, que já estuda uma via alternativa para a próxima temporada. Segundo o presidente Yuri Romão afirmou, o valor oferecido pela emissora é de 20% do que foi pago em 2022, podendo evoluir até no máximo a 40%, a depender de outros veículos que se interessarem em dividir os custos com a Globo. Um dos argumentos da TV Globo para redução, é o fato de que 4 dos 5 clubes de grande apelo público que disputaram a Série B em 2022, conquistaram o acesso à Série A. De acordo com Yuri Romão, a receita com o televisionamento teria uma redução de 7 milhões de reais bruto, para apenas 2 milhões e 800 mil reais. Hoje tenho reunião com uma empresa que foi contratada pelos clubes da Série B para fazer uma busca no mercado. Daí, vamos voltar, sentar com a diretoria para saber o que vamos fazer. Por que, de fato, assinar um contrato hoje, por 2 ou 3 anos, em 40% do que recebíamos, muito embora eu tenha certeza de que neste ano que vem a gente sobe, é uma temeridade, iniciou Romão. Talvez, seja melhor até nem assinar. Vamos buscar uma forma alternativa de financiar e não assinar. Esperar alguma coisa a mais na frente. É o que eu penso, para não ficar preso num contrato muito pequeno. É melhor arrumar mais um patrocínio, transformar a camisa num abadá, e não ter televisionamento. A torcida vai chiar, mas vamos ter um ganho mais à frente. Paciência, finalizou o mandatário Leonino. Sobre a modalidade de contrato com a TV Globo em relação ao formato pay-per-view, nos canais Premier FC, a avaliação é de que a receita segue sendo considerável para o clube. Temos essa receita, e aí tem que optar se vai entrar no contrato só do pay-per-view, ou vai entrar também no do pool, grupo de emissoras que podem transmitir em parceria com a TV Globo na TV aberta. Se o do pool for muito ruim, prefiro ficar só no pay-per-view, e bancar o resto para não ficar amarrado. Isso é muito ruim, mas paciência, finalizou Romão. De acordo com informações do Portal Gol, o SBT estaria interessado em transmitir o Campeonato Brasileiro da Série B, após perder os direitos de transmissão da Copa Libertadores, que retorna para a Globo em 2023. A ideia da emissora de Silvio Santos, porém, era de adquirir os direitos de transmissão com exclusividade, como forma de voltar a ter uma competição de boa audiência, e que também desfalcasse a concorrente. Com a possível parceria da TV Globo com outras emissoras, porém, não se sabe se o SBT irá entrar no pool, e transmitir em conjunto. O grupo Disney seria outro interessado na transmissão via TV por assinatura, onde o grupo reforçaria a grade dos canais ESPN. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!